Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Todo domingo nós temos aqui justamente o Movimentos da Semana, nessa semana nenhum movimento, a gente volta mais uma vez até o cenário, a gente comenta aqui apenas os ativos mais descontados do portfólio nesse momento, está a lista, bem casada com o que a gente teve na semana passada, com base no fechamento de sexta-feira, dia 1º de dezembro, lembrando as análises aqui embaixo na descrição, falo aqui um pouquinho só, mas é muito importante assistir as análises completas para ter compreensão da tese de investimento. A gente começa com a Bipar, uma operação que sofreu com preço por causa do follow-on, que foi lido pelo mercado de uma forma que eu vejo como descasada da realidade. A operação continua entregando um resultado muito sólido, como visto na análise desse trimestre, teve um crescimento por alavancagem e agora justamente focada na redução da mesma, zero preocupado com ativo. A gente tem BR Partners com ainda menos positiva, não dá para dizer negativa, mas menos positiva, no que tange a operação financeira pelo risco percebido ainda em níveis altos, zero que tenha problema com a tese quando eu olho médio e longo prazo, então a operação continua muito descontada. Minerva, com o efeito, novamente, da leitura do mercado que eu vejo como míope, da compra da Marfrig, da compra da Minerva, da compra, na verdade, de 16 plantas da Marfrig e mais o centro de distribuição da Marfrig pela Minerva, que leva a operação a ter um crescimento agressivo na produção, é um processo mais longo de consolidação com esse novo investimento, mas de qualquer forma nada que seja impeditivo para a Minerva. A gente vê ela fazer um processo parecido com a compra da operação da América do Sul, da JBS, de forma muito menos preparada naquela época do que está hoje. A gente já viu a resolução da questão dos conselheiros do CAD, já indicados pelo governo, então não vejo o racional para a precificação deprimida. A MRV, como ele iria contínua da operação, voltando a operar mais como antigamente, a gente vê isso especialmente impresso pelas margens brutas das novas safras vendidas. Grupo Casas Bahia com o processo que eu chamo de consolidação de crescimento, mas pode chamar de reestruturação se for o caso. A gente tem aí um grande efeito negativo no resultado pontual do trimestre passado, que deve ter algum efeito ainda no próximo trimestre, de qualquer forma, fazendo todas as alterações numa raquetada só, está sujando o resultado como um todo, mas justamente buscando cada vez mais rápido resolver tudo que possa ser questão ali, especialmente a parte de estrutura de capital, para voltar a ter uma operação que renda ali bem positivamente, médio e longo prazo, eu vejo o preço como completamente descasado do que a operação entrega. Guararapes, precificada abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido, especialmente considerando que a gente tem ali a operação de varejo de moda próximo dos níveis de pré-pandemia, e a parte da Midway, a financeira, ainda patinando, mas patinando muito menos, não patinando em nenhum nível que justifique a precificação desse jeito. E Dux entregando um resultado muito positivo, com redução de alavancagem, zero racional para a precificação que derreteu junto com o setor como um todo. XP, mesma questão da BR Partners, ainda na parte core, na parte cerne da operação, afetada pelo risco percebido mais alto, que acaba justamente retraindo o investidor, mas as partes ali de instituição financeira clássica, especialmente cartões, evoluindo agressivamente. A Pets entregando um resultado com consistência nesse trimestre, com a tentativa de briga no preço, acabou tendo algum arrefecimento ali de imagem bruta, que foi compensada pela melhoria na dinâmica de despesas operacionais, mesmo assim, algo que não deve ser continuado, dado que eles definiram ali que briga no preço não é o que de fato traz ganho ali para a operação, justamente a diferencial da qualidade da operação, de modo que a gente deve ter um retorno à normalidade nos próximos trimestres. A operação entrega consistentemente um resultado muito positivo e tem uma quantidade considerável de lojas ainda para maturar, o que deve melhorar automaticamente as margens. Açaí, com forte investimento durante o período por alavancagem, ainda assim entregando lucro, mesmo com juros altos, mesmo com alavancagem alta e um forte fluxo de caixa, que coloca ela em uma posição muito positiva a partir do ano que vem, que é quando ela deve justamente começar a reduzir agressivamente o nível de investimento, aquele caixa todo vai sobrar para justamente redução de alavancagem e muito possivelmente distribuição para acionistas. A Azul entregando resultados consideravelmente acima do pré-pandemia com um cenário pior e ainda assim a precificação 70% ou 80% abaixo daquele mesmo período. A Cogna entregou aí uma reestruturação da operação após aquele momento inicial da pandemia muito positiva, hoje vem com resultado continuamente evoluindo, a alavancagem começando a reduzir mais forte ainda, o que é muito positivo, zero preocupação com a operação. O Cruzeiro do Sul Locacional, desde a abertura do capital, entrega resultado consistente, ali a precificação levada para baixo muito pelo receio com o setor comum todo e a mania do mercado de colocar tudo quanto é ativo do mesmo setor no mesmo pacote. Multi, antiga Multilaser, a operação veio com resultado pontualmente negativo nesse trimestre, mas resolveu completamente a questão da dívida líquida, da alavancagem. O que eu vejo como muito positivo, não vejo dificuldade deles de voltarem a operar como antigamente, especialmente porque a dificuldade da operação está muito pontualmente afetada, especificamente pela questão de smartphone ali, onde a gente tem ainda 200 milhões de reais de estoque para queimar. Lojas Ener, dinâmica parecida com a Gararapis, pior na situação da operação financeira, realize melhor na situação de varejo de moda, ainda sem a precificação abaixo do pior momento da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, não se tinha uma vacina, não se tinha qualquer dinâmica conhecida como positiva de qualquer governo global para lidar com a pandemia de Covid. Então, nenhum sentido. A Zemp vem com melhoria contínua do custo da mercadoria vendida versus como proporção da receita líquida. Além disso, devemos ter uma redução da alavancagem com o quarto trimestre, que tende a ser mais positivo em fluxo de caixa, ainda assim controlado. A parte que tem ali mais para observar é a briga toda do Mubadala tentando novamente incomodar aqui. Isso explicado no canal em vários shorts. Porém, entretanto, todavia, a operação continua indo em uma direção positiva de melhoria da operação, especialmente no que tange o ecossistema digital. E a gente vê isso refletido nos números da empresa que estão na análise que já está no canal. Alpar Gatas, Alpar 4, agora com aparentemente proximidade da instituição do CEO efetivo de longo prazo da operação, vem fazendo um trabalho forte de redução de estoque, de melhoria, redução dos SKUs, da quantidade de produto ali que nem feito com base em dados era, era muito feito com base em feeling. Então, tem feito um trabalho aí que gerou, inclusive, melhoria da liquidez com redução da alavancagem nesse trimestre. Veja a operação com o tempo retornando a níveis positivos casados com o que ela operava anteriormente e com isso o preço deve recuperar. Móvel toda engatilhada para operar muito bem. Assim que a gente tiver qualquer nível de liberação, de potencial, de vontade de consumo no setor dela, de imóveis, isso a gente deve ver à medida que os juros vêm continuamente reduzindo com dinâmica de contínua redução através da inflexão do macro. Então, assim, veja a operação muito bem posicionada, o preço completamente deprimido, o que dá uma oportunidade bem positiva. A Mega, agora não mais Mega, a Serena SRNA3, a partir de segunda-feira, vem entregando um resultado bem mais positivo, dado justamente a consolidação paulatina dos investimentos que ela fez de desenvolvimento de geração. Agora, faltando ali, se não me engano, a Surua 4 foi completamente, totalmente desenvolvida agora. A Surua 5 é o que falta. Good night one. E aí a gente tem uma redução mais agressiva nesse trimestre da alavancagem que foi vista nos números da operação. Então, direcionamento muito positivo, preço extremamente descontado. Neo Grid, com o trabalho mais focado ainda agora, que saiu o relatório da consultoria que foi contratada para tentar montar ali um caminho dos mais positivos para foco nas partes mais lucrativas da operação, a gente tem um foco em CPD, Consumer Package Goods, basicamente um exemplo aí, a lasanha daquelas congeladas, basicamente mercado, que abre um espaço muito agressivo, foco mais nacional, sem espalhar muito, e mais focado como laser nas partes que de fato vão fazer muita diferença, a parte inicial ali em CPD aqui no Brasil. E Melnick, para fechar aqui, a operação que vem trabalhando justamente com feijão com arroz que eles colocaram desde o IPO, a compra mais forte de Land Bank em cash, hoje em 22% do Land Bank. Esse processo faz com que a gente tenha aumento das margens brutas, que deve afetar o resultado médio e longo prazo muito positivamente. A operação opera com caixa líquido, então não tem qualquer tipo de pressão no curto prazo para solvência ou qualquer coisa do gênero. E a gente encerra por aqui. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos, tem mais uma análise aí para vocês. Valeu galera, beijão. Mais algumas, acho. Tchau.